Notícia na nossa região. Nove horas quarenta e sete minutos de volta aqui no CBN Campinas pra voltar a falar a respeito de algumas ocorrências no trânsito aqui da cidade relacionadas a veículos que pegam fogo. Ontem teve uma ocorrência registrada no Taquarau de um ônibus no transporte público que pegou fogo, ninguém ficou ferido, né? Houve socorro ali, o pessoal saiu rapidamente do veículo, mas outros casos frequentes também aqui na região, teve na Kidaban, na Moraes Salles, na Norte Sul também. Hoje na Bandeirantes, em São Paulo. Hoje na Bandeirantes. Casos que chamam a atenção pela frequência realmente, né? Que poderia ser só a falta de manutenção. É o que a gente quer saber se é só esse o fator responsável com o Rogério Castro, instrutor de trânsito do SESC Senat. Bom dia pra você, Rogério. Bom dia, Sandra. Bom dia, Felipe. Muito bom dia. A gente quer entender exatamente as condições pra que os veículos peguem fogo, né? E o que também fazer numa situação como essa, Rogério. Com o calor que a gente tá vivendo nesse momento, né? Os equipamentos estão sendo utilizados, né? Tipo, ar-condicionado, a ventoinha do carro também vai funcionar mais vezes. Então, assim, duas situações, né? Uma é elétrica e a outra por vazamento de fluidos, né? Pode acontecer, causar um incêndio num veículo, né? Então, hoje a gente tem carros que tem aqueles ejetores de combustível, né? De partida fria. Então, mangueiras ressecadas, falta de manutenção. É um fator que acontece muito esses acidentes aí em rompimento de mangueiras. Esse combustível vaza aí nas partes quentes dos veículos e ele pode pegar fogo. Na parte elétrica, a instalação de alguns equipamentos, né? Eletrônicos e elétricos, se não foi feito com um profissional que realmente conhece e sabe o que o fabricante exige, pode causar também uma pane elétrica e causar um incêndio no veículo. Agora, tem muita gente que fala que colocar água no radiador, água de torneira, por exemplo, não é recomendável, que teria que ser aquele aditivo especial pra radiador. Isso também pode ter efeito, Rogério? Nesse sentido, não, né? O que acontece é que a água de torneira, ela tem mais minerais, ela tem mais oxidação no sistema. Mas, em função do acidente, assim, de um incêndio, não vai gerar, não. É só um desgaste maior do veículo mesmo, né? O aditivo, ele vai manter o veículo trabalhando numa temperatura mais baixa um pouquinho, mas vai estar dentro do limite sem problemas. A única diferença é o desgaste mesmo do equipamento. Rogério, você comentou, né, que com o calor que vem sendo, que a gente vem acompanhando, que isso exige mais de alguns componentes do veículo. Mas esse calor da parte externa do veículo compromete de alguma forma? Na verdade, não, porque o motor, ele trabalha numa faixa de temperatura entre 90 e 110 graus, é o ideal pra ele estar trabalhando. Então, ainda assim, comparado com a temperatura externa, tá bem abaixo, né? Então, assim, o que acontece mais é um uso maior desses equipamentos, né? No caso, a ventoinha vai ligar mais vezes, o ar-condicionado a gente vai estar usando, vai estar ligado todo o sistema elétrico do veículo ali também, né? Pode sobrecarregar. Se tiver alguma falha, alguma falta de manutenção, vai sobrecarregar. Mas no normal, não teria que acontecer nada. É, o veículo, ele já tá preparado pra ter essa alta temperatura, né, de exposição. Mas algumas partes podem ser mais inflamáveis numa ocorrência com fogo, né? Sim, é, se a gente pensar no veículo, na parte do motor ali, a gente tá trabalhando com combustível, que é altamente inflamável, e temperatura alta também, principalmente no coletor do escapamento, onde saem os gases do escapamento ali, é uma parte muito quente. Então, no caso de uma mangueira mal apertada, uma mangueira ressecada, se existir um vazamento, tanto de fluido da direção hidráulica ou de combustível do veículo mesmo, o incêndio ali fica muito fácil. Rogério, o uso do extintor, né, no veículo já não é mais obrigatório, né? Pensando em condições como essa, né, de não ter também ali um socorro imediato em que o próprio condutor ou passageiro possam fazer alguma manobra, quais são as orientações, né? O extintor de incêndio, a partir de outubro de 2015, ele deixou de ser obrigatório, vamos pensar assim, de forma mais resumida, nos veículos de pequeno porte. Passageiros até nove lugares, veículos de carga até 2.500 quilos. Para os outros tipos de veículos, ônibus, caminhões, esse equipamento ainda é obrigatório. Mas no geral, né, que é a maioria que compõe o nosso trânsito, esses veículos menores estão dispensados dessa obrigatoriedade. Por que o CONTRAN entendeu assim? Porque os condutores, de repente, não estão prontos, aptos, né, a estar usando o extintor para combater um incêndio. E de repente, se ele tentar fazer isso sem nenhum conhecimento, ele pode causar um malefício para ele mesmo, né? Por exemplo, se a gente abrir a tampa do motor quando ele está pegando fogo, o ar que vai entrar vai aumentar esse fogo, né? Então, eu não devo nem abrir a tampa do capô do meu carro. Eu devo só, se eu tiver o extintor e souber fazer uso dele, eu devo só abrir aquela primeira etapa dele, onde ele continua travado, ele vai abrir uns dois dedos mais ou menos, eu vou inserir o bico do meu extintor ali e vou apertar até ele terminar. Isso daí eu vou conseguir fazer o quê? Tirar o oxigênio daquele ambiente ali e eliminar o fogo. Então, tem que pensar, claro, em amenizar o impacto aí, né? Eu acho que a maioria fica com essa preocupação do dano material, mas é preciso considerar aí a integridade física das pessoas. No caso, é chamar o socorro dos bombeiros mesmo. Nesse caso, se eu não tenho nenhum conhecimento, é parar imediatamente o veículo, tirar todo mundo que estiver dentro do carro, né? E sinalizar o local ali, né? Manter uma distância de segurança das outras pessoas e chamar o corpo de bombeiros, o 9-3. Rogério, obrigada por trazer esses esclarecimentos para a gente. Estamos à ordem. Rogério Castro é instrutor de trânsito do SESC Senat. Até uma próxima, Rogério. Obrigado. Obrigado, Rogério. Obrigado, Rogério.